Atenção mulher solteira Tô disponível pra solteiras, então venha A vila já tá grande, é melhor pegar a senha Hoje só não pode se apegar, nem ficar preenha Ficar não é casar, nosso bonde é só resenha Tô disponível pra solteiras, então venha A vila já tá grande, é melhor pegar a senha Hoje só não pode se apegar, nem ficar preenha Ficar não é casar, nosso bonde é só resenha Noite caiu, hashtag partiu De nave na madruga, marginal já tô a mil Quem viu mentiu, quem não viu não tava lá Acesso o Google Maps, endereço é Guarujá Cola com nós, também tem suas vantagens O luxo de verdade, elas pagam com xerê card Curtiu meu jeito, compartilhou minha pegada O seu segredo é, vem com sua boca ousada Tô disponível pra solteiras, então venha A vila já tá grande, é melhor pegar a senha Mas só não pode se apegar, nem ficar preenha Ficar não é casar, nosso bonde é só resenha Tô disponível pra solteiras, então venha A vila já tá grande, é melhor pegar a senha Hoje só não pode se apegar, nem ficar preenha Ficar não é casar, nosso bonde é só resenha Atenção mulher solteira Tô disponível pra solteiras, então venha A vila já tá grande, é melhor pegar a senha Hoje só não pode se apegar, nem ficar preenha Ficar não é casar, nosso bonde é só resenha Tô disponível pra solteiras, então venha A vila já tá grande, é melhor pegar a senha Hoje só não pode se apegar, nem ficar preenha Ficar não é casar, nosso bonde é só resenha Noite caiu, hashtag partiu De nave na madruga, marginal já tô a mil É, quem viu mentiu, quem não viu não tava lá Acesso o Google Maps, o endereço é Guarujá Cola com nós, também tem suas vantagens O luxo de verdade, elas pagam com xerê card Curte o meu jeito, compartilhou minha pegada O seu segredo é, vem com sua boca ousada Tô disponível pra solteiras, então venha A fila já tá grande, é melhor pegar a senha Mas só não pode se apegar, nem ficar preenha Ficar não é casar, nosso bonde é só resenha Tô disponível pra solteiras, então venha A fila já tá grande, é melhor pegar a senha Hoje só não pode se apegar, nem ficar preenha Ficar não é casar, nosso bonde é só resenha Édicafunk.com, quer lançamento então toma Anderson Sábio e o Capela, deixando os modinhos em coma